Bom pessoal, meu nick é Capfredi e nesse vídeo a gente vai ver um gameplay com Stuka G1, aquele com 37mm ganhou de 37mm e vamos destruir tanques numa batalha Endurance Confrontation, um tanque de inteligência artificial vocês vão ver que nessa batalha aí eu destruí mais de 40 tanques com ele, 42 para ser mais exato abati alguns inimigos o mapa da Sicilia então começou uma ground battle ali, a gente vai procurar ground battle para fazer a nossa rapa nos tanques o cara que mais abateu, mais destruiu o tanque foi o Rudel, não sei a pronúncia direito, mais de 500 tanques ali o pessoal que gosta da história da segunda guerra sabe o que eu estou falando voou mais de 3 mil e tantas missões, foi abatido não sei quantas vezes realmente o cara era um piloto diferenciado ali, quem quiser ler piloto de Stuka eu indico, é um livro muito legal vamos lá então decolando com o nosso Stuka, na hora que eu entrei na partida chegou o companheiro Alisson ali da Rota, o pessoal do clã da Rota aí como diz lá em São Paulo ali, a mil e ano na corrida aí um abraço aí pro pessoal do Rota sempre mostrando seu valor aí, é isso aí cara vai ser legal na comunidade online a gente manter o respeito, o reconhecimento falar good game e tal, é isso aí até brinquei com ele ali, pô agora vai cair minha máscara né o cara vê o vídeo, porque no vídeo do Youtube todo mundo é ais depois na hora que vê na partida fala, meu cara é mó prego bom, o Stuka então, primeira coisa, principalmente no EC4 ali, ou seja, a tua chance de sobreviver é baixíssima o que tem que fazer? Hit the deck, tem que voar abaixo cara e com o Stuka é assim, por que isso? Porque dificulta do inimigo te ver todo mundo que tiver um pouco mais alto ali, é mais fácil do pessoal identificar e no Stuka você não quer ser visto com o 37mm, você vai ter que estar abaixo ali de qualquer jeito pra poder acertar o tiro, então não tem por que subir o Stuka, ele realmente tem muito pouca potência, ganha pouca velocidade, sobe pouco ele tem alguma manobrabilidade, mas nesse nível aí, nesse tier aí nesse tier, desculpa, não tem a menor chance de sobreviver se vacilar, mesmo assim a gente conseguiu aí destruir bastante tanque olha a altura que eu tô voando então pessoal, bem baixinha, essa é a primeira aproximação que eu vou fazer num grupo de tanque ali quando eu vi a aproximação, primeira coisa, não vem pela frente aquela velha história, o cara fica meio desleixadão, tá nem aí, veio né, primeira passagem que eu vou fazer, fazia muito tempo que eu não jogava com Stuka então a pontaria não tá lá essas coisas tenta fazer a pontaria com o meio do retículo ali, vai dando os tiros errei tudo não se preocupa tanto com a parte horizontal ali se preocupa mais com a vertical de fazer a pontaria e quando chegar perto, você bota aquela horizontal ali em cima dele e crava só a vertical na trajetória pra onde ele vai depois você abaixa um pouquinho o nariz pra você não dar de frente no chão virei e vim por trás uma coisa que tem o seguinte, quando você vem imediatamente atrás dos tanques às vezes não é muito bom de ver eles, né, por causa da fumaça mas destruímos mais um aí outra coisa é o seguinte, com Stuka, tá evita, apesar de ser aerodinamicamente em manobra, muito melhor você subir fazer quase um wing over perna de oito preguiçoso, um hi-yo-yo, sei lá, como se quiser chamar que é você jogar o nariz lá pra cima e passar com Stuka a gente quer ficar o mais colado no chão possível se você faz isso, a primeira coisa que o pessoal vai olhar de longe pra batalha ele vai procurar quem tá fazendo esse tipo de coisa vai saber que é um ataque, ele vai lá destruir ele aí, ó mais um tanque pra banha eu não vou mostrar os 40 tanques não, tá, pessoal senão vai ficar todo mundo de saco cheio vamos só mostrar os que fazem algum sentido aí de novo aí, tô fazendo a curva olha como é que eu faço a curva baixinho quanto mais alto você tiver mais fácil vai ser do pessoal te visualizar de longe então, hit the deck, fica abaixo mesmo tô ouvindo aí o pessoal passando meu ganho já tá enlouquecido faz a pontaria, acerta com o pedal repararam que eu joguei o nariz do avião pra esquerda ali pra fazer o disparo depois que você tiver alinhado já você vai fazer a pontaria com o pedal não faz a curva inclinando o avião nem nada por que isso? porque ali é só um ajuste final se você inclinar você faz toda uma manobra o avião entra em curva se você der só uma pedaladinha pra um lado ou pra outro você faz e desfaz rapidinho você não vai ter que desfazer a inclinação dele nem nada então, na finaleira ali pedalzinho pra um lado, pedalzinho pro outro faz a pontaria bota a mira ali na trajetória e era isso vocês veem que eu tiro o flap e as vezes eu boto o flap por que que eu boto o flap? cara, quando você bota o flap a sua asa naturalmente gera mais sustentação se ela gera mais sustentação ela precisa de menos ângulo de ataque que é nariz pra cima certo? quanto mais devagar você tiver mais nariz pra cima mais sustentação se você gera mais sustentação mais nariz pra baixo e por que isso? pra você conseguir fazer uma pontaria melhor então as vezes quando eu tô meio baixo eu boto um pouquinho de flap porque o avião tende a voar um pouco com o nariz mais pra baixo sem subir sem descer, desculpa mais um tanque pra banha ali aquela história faz a pontaria faz a curva faz o balão levei uns tiros ali do no caça inimigo que passou reto a gente ia tão devagar que as vezes é até difícil do cara fazer uma pontaria aí um abraço pro atilheiro aí portuga que tava jogando com a gente ali também gente boa aí ficamos conversando em português e a gringaiada toda boiando ali até tive que explicar pra um depois ali que não tava entendendo não sei se pensou que a gente tava falando dele o que que era é isso aí se o casti-vele pelo menos o estuca tem alguma capacidade de fazer curva e ali de novo o grupo de tanque tô tentando fazer uns disparos a longa distância olha aí ó eu acerto e só abaixo o nariz chega perto dele abaixo o nariz e atira acerta o alinhamento horizontal ou seja com a parte vertical do retículo que é o alinhamento horizontal e lá de novo tá o mesmo grupo de tanque ali indo pra trás da árvore detalhe aquele que eu estourei já acerta com o pedal destrói cara o troço é viciante igual estourar plástico bolha vai dizer que não é o cara começa a ficar viciado em ficar estourando esses tanquezinhos aí que nem plástico bolha pá 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 40 numa partida não conseguia não voar de estuca fiquei voando só de estuca nessa aí você vê ó de frente de novo não acerta de frente não penetrou a blindagem dele vai perder desperdiçar um disparo aí esse terreno tá um pouco subindo que nem esse aí é melhor mas olha por trás como é que é ruim de enxergar acertei ali no milagre né mira no meio da espuma da fumaça ali e manda o pipoco e nem só de ground battle você viu ali que eu olhei tinha dois tanquezinhos soltos no meio do mapa ali da Sicília ali já olhei comecei a procurar olha a velocidade da desgraça aí não quis desperdiçar o tiro vi ali mais ou menos a trajetória dele marquei pra que lado que ele tava indo fiz uma curva ao contrário ali olhei no mapa mapeei agora aqui de cima já tô vendo ele lá tá saindo umas fumacinhas atrás dele olha a velocidade fiquei olhando pra ver se ele ia ficar parado ali no meio daquelas casas ou não o bicho passou reto cara lá passou reto eu vi que passou já fui atrás dele capaz do estucano alcançar ele sei lá que desgraça de tanque é esse bicho tá 80 100 km por hora mesma coisa a linha desce o nariz eu ainda dei dois ainda porque às vezes é difícil eu achei que eu teria errado e o segundo você vê que deu bem em cima né aí o outro eu tinha visto que era mais ou menos por aí olha lá tô procurando dou zoom olho no mapa olho por ali tem que aprender a ler o mapa ali é bem na base do triângulo onde nós estamos então quando você tiver na lateral se ele tiver do lado do teu triângulo ali mas na altura da base dele a base é onde tá o seu avião aquele triângulo é enorme aquele triângulo é muito grande pro mapa e eu tô olhando na direção de onde está aquele pontinho pontinho não que é um tracinho né que o tanque é indicado por um tracinho eu sabia a rede onde ele tá mas não conseguia ver vocês vão ver que agora tem um brilho diferente não sei se vai dar pra ver no vídeo carregado aí que aí eu achei ele tem um brilho diferente ali na torre do tanque deu pra perceber um carocinho ali com um reflexo e eu já fui na direção dele porque só podia ser ele à esquerda ali na curva já vi fazendo a pontaria ele tava estacionado não tava andando que nem o outro mais um plástico bolha pra banha uma manha também é o seguinte no estuca você não quer ser visto mapa da sicília tá todo mundo olhando pra aquele lago lá passar em cima do lago a baixa altura é suicídio todo mundo vai ver de longe aquele pontinho é melhor pra não ser visto colar no chão e ir pelo chão eu circundei eu queria passar reto do lago circundei o lago por quê? porque no lago não tem nada pra confundir você o pessoal vai olhar de longe vai ver aquele pontinho preto no meio do lago não tem mistério tanto é que eu comecei a ouvir um barulho aí do inimigo e eu tô voando ali fazendo a curva e o inimigo tava logo acima de mim se eu tivesse voando ali embaixo ele certamente olharia ia me ver com a maior facilidade do mundo olha onde é que tá o cara agora vou olhar tá logo ali atrás acima de mim tá vendo? não me viu até agora isso aí pessoal tem que se manter escondido se esquivando mais um grupo de tanques lá mesma coisa manter o nariz mais alto ali tá vendo? porque senão o avião vai perdendo altura vai fazendo a pontaria ali pelo retículo vertical depois abaixa o nariz e estoura indo pela frente de novo ó não por trás desculpa mais um pipoco e deu mesmo grupo de tanque fazendo a rapa vai ficando só os tanques destruídos pra trás de novo pontaria pode ficar meio acima ó a distância hein baita tiro ó tava um pouco mais de 500 metros ali que é o que eu marco 500 metros pode botar uns 600 metros a distância que tava esse tanque aí mais um ali ó o meu gunner disparando enlouquecido ó a distância depois que esquentou meu velho não tem aí erra muito pouco tiro mesmo levanta com 24 disparos mas na verdade são 12 né aqui eles atiram os dois canhões ao mesmo tempo então tem direito a 12 tanques e aí tinha um atrás ó viu double kill na frente eu vi que tinha um outro atrás ó esperei levantar e dei tum é difícil de ver ali mas eu já tinha visto quando eu tava me aproximando ali tinha dois double kill e aí de novo ó outra double kill acertei com o pedalzinho ó um estourou já mira com o pedalzinho no outro pum outro escada passada dessa pra matar de dois em dois sobra nada um estuca sozinho bem defendido acaba com uma ground battle dessa tem que acertar os tanques que tão tentando tomar posição né estuca desse cada decolada dessa leva uma meia dúzia de novo mais um pra banha a distância double kill de novo na passada mata dois chegando pelo lado eu acho mais fácil de ver pelo lado e que por incrível que pareça contra o sol de novo o ideal é você deixar ele na distância ali se você tô 500 metros 500 metros tô 400 400 ele tiver no ponto de convergência vai ser a maior eficiência das armas isso aí o cara vai ficando desleixado depois você vê como é que eu subi aí e tal a verdade ideal é não subir né pessoal manter colado no chão lá e lá tá o nosso grupo de novo fiz a curva fiz a volta pra vocês verem todo o procedimento matei dois na passada voltei matei mais um aí por trás de novo chegar perto e atira botei um flapzinho botei até take off ó porque o terreno ainda tá subindo ainda pra me ajudar né qual que é o pior do terreno subindo é bom que é bom de fazer pontaria mas o pior é que você perde altura muito fácil cara cola no chão porque o teu gunner atira da cauda pra cima ele não consegue atirar pra baixo então cola no chão e o cara desacreditou do meu gunner ali ó só que o cara é nervosão véi ó já era colou no chão você tem maior chance de sobreviver vai permitir que o seu gunner tenha uma boa área de tiro isso aí é um pedaço ali do feed ali tem uma sequência de 13 tanques outra de 4, 5 foi tanque pra caramba mas eu caí também o alisson da rota ali me abateu uma vez outra vez eu bati só que aquele negócio né no youtube todo mundo é reais isso aí pessoal gostou dá um like se quiser se inscrever no canal se inscreve dúvidas, sugestões, críticas sussurros, gemidos, incontidos comenta aí que a gente lê tudo é isso aí um abraço pessoal e aí e aí Obrigado.